Música Eu faço o Continuous Delivery, usando o Jenkins e o Water E... No começo Eu acho que nem todo mundo deve saber o que é a Elo 7 A Elo 7 é uma plataforma de compra e venda de artesanato Ela é o maior marketplace de artesanato da América Latina E em final de 2012 a gente estava com mais de 105 mil artesãos Mais de 1.7 milhões de produtos Mais de 1.5 buscas por segundo Mais de 7.8 milhões de visitas por mês Mais de 60 milhões de vendidos por mês E a carinha da Elo 7 é essa aqui Vários produtos legais Tem, sei lá, bonequinhos É bem público alto para vistas A gente tem que dizer que se você não conhece Sua mãe, sua namorada, sua tia Alguma mulher da sua família vai conhecer Então, beleza Continuando Continuous Delivery Só passar rapidinho O que que é? É ou você ter o desenvolvimento constante Você ter views regulares Você ter os testes automatizados E você está sempre pronto para fazer um deploy A qualquer momento A versão que está no começo está prontinha Só é uma decisão de negócio Você vai fazer o deploy ou não E tudo automatizado Só o último deploy Que vai ser um passo manual E essa é uma decisão que a gente queria colocar lá Isso começou O ambiente inicial A Elo 7 começou com um desenvolvedor só De Campinas Ele criou o site em 2007 A gente tinha sozinho E aí foi no final de 2011 Que ele vendeu E a Elo 7 começou como uma empresa Quando a gente pegou Foi que a gente começou a criar esse ambiente O código foi todo pro GitHub A gente colocou um branch pro master Que é o branch de integração Sempre com uma pontinha Tem um branch de production Que vai gerar o release Vai pro produção E os feature branchs Sempre que desenvolve uma Funcionária das novas Coloca no feature branch Faz o request Aceita Faz o mesmo master Vai pro branch de integração Contínua Para fazer a integração contínua A gente começou com Hudson Que a gente chama de Edson Internamente E o nosso deploy No começo Era uma bomba atômica Que a gente esperava Era um deploy por semana Às vezes um deploy Cada duas semanas Tinha várias features Que entravam junto A cobertura de testes Era bem perto de 0% Então a gente testava na mão Muito buguei a produção E... Me dava pra ficar assim Tudo bem O time era pequeno No começo Se não me engano Eram 4 pessoas Tinha que implementar Algumas coisas muito críticas Do negócio Mas... Tinha que fazer alguma coisa Então... Falaram os primeiros testes de aceitação E a decisão foi fazer com O... O... Selenium IDE O Selenium IDE Ele roda dentro do Firefox E... Já é um pouco defasado Estão até acabando o suporte dele Mas... Na época Queria uma coisa rápida Básica Foi o que você viu E rolou até uma competição De quem fazia mais testes Por sprint Isso foi legal Funcionou A gente conseguiu montar Uma suite pequena Bem rapidamente Que ela cobria Os maiores fluxos Que era o fluxo de compra O fluxo de cadastro de produto E conseguiu pegar alguns bugs O fluxo de cadastro de produção Só que... Tinha problemas, né? Como eu disse Ele rodava no Firefox A execução era manual Era... Difícil de você escrever testes modulares Você conseguir reutilizar Artes de um teste É... Tinha alguns problemas de timeout Tipo, você encontrar elementos na página E... Tinha um teste que falhava E a gente não entendia muito bem porquê Não tinha tanta familiaridade Então... Depois de um tempo Chegou Num momento Que todos os testes estavam falhando Ninguém mais queria dar manutenção Nos testes Selenium E... O time já tava maior nessa época Tava com umas 10 pessoas E a gente perguntou Não, vamos estudar Procurar uma ferramenta melhor E a que a gente encontrou Foi o Water O Water Quem não conhece Ele é um conjunto de bibliotecas Em Ruby Pra você automatizar Browsers Ele tem uma API É... Simples Bem sucinta E... Dá pra você integrar No caso A gente integrou com o... O WarSpec direto Aí tem um exemplo Do próprio site do Water Que é pra você Só fazer uma busca no Google Você basicamente vai abrir um browser Por padrão Ele suporta o Firefox O Chrome O Phantom JTS E o IE Não lembro se tem mais algum E... Na API você faz o que é testação, né? Seleciona elementos na página Certa valores Verifica a existência de elementos É bem sucinto E... A gente começou a passar todos os nossos testes De Selenium Pro Wash Em pouco tempo A gente conseguiu criar Várias suites Passar... Criação de produto Compra de produto Adicionar coisa no carrinho Remover carrinho E a gente conseguiu 74 casas Isso foi legal Funcionou muito bem A gente fez helpers Para ações comuns Então... Resolveu o problema da modularidade Então... Tinha funções Para você criar um álbum Para você registrar usuário Fazer uma busca Ir para uma página Baseada na busca Ajudou bastante E... A gente colocou isso no... No Edison Para rodar E rodava sequencialmente O tempo para rodar tudo Passando tudo direto Era de 15 a 20 minutos Então... Foi... Muito bom na época Isso foi... Acho que em novembro No ano passado Que a gente passou para o Oracle Foi bem legal E a gente começou a aumentar a cobertura de aceitação Que... Escrever teste no Watcher é muito fácil É bem legal E... Isso em julho A gente estava com 132 A gente quase dobrou os testes E a gente passou a usar o Joaquim Com Jenkins Nesse meio tempo Então tá... Próximo... Evoluindo Aí chegou uma hora que... Quando a suíte estava grande Estava... Chegando perto dos 200 casos Passando tudo direto Sem dar nenhum erro Os testes de aceitação Estavam demorando meia hora E... Sempre... Sempre... Acontecia algum tempo de time-out Não conseguia encontrar elementos A gente tinha que ficar fazendo retry E nesse momento Os testes ainda rodavam sequencialmente Então para fazer o retry Um teste dependia do outro Tinha que rodar tudo de novo Às vezes... A gente baixava para rodar na nossa máquina Apontando o servidor de integração Para ver o que estava acontecendo Acabou que os nossos deploys Estavam demorando uma tarde inteira E a gente parou de fazer o deploy tão frequente Quanto a gente queria Então... Falou... Peraí... O que que a gente quer? E a ideia é que a gente tivesse um pipeline de desenvolvimento Que fosse o seguinte A gente desenvolve Faz o request Faz o code review Faz o merge E já inicia o pipeline deploy Então fazer um deploy para cada feature Cada feature tem um deploy dela sozinho Não fazer aquele deploy bomba atômica Faz a maior quantidade de deploys possível E o pipeline deploy Rodar o teste de unidade Teste de aceitação Liberar para o deploy E aí começa o deploy manual E o acompanhamento E a meta Era que o teste de aceitação Rodasse no máximo 10 minutos E o pipeline de deploy completo Tinha que durar 20 minutos A meia hora Para a gente conseguir fazer um por feature E... Conseguir desenvolver as outras features Legal Então... O que que a gente pensou em fazer Para melhorar o tempo Desses testes de aceitação Que a gente estava fazendo com o order O primeiro O primeiro Era resolver os erros dos timeouts A gente tinha que entender Por que que isso estava acontecendo E... Tentar reduzir os ao máximo Ou até não existir Depois A gente tinha esses testes sequenciais Então... A ideia era passar tudo para rodar em paralelo E tinha testes muito grandes Por exemplo... O cadastro de produto Tinha várias... Tem várias condições Vários campos Que você precisa colocar E cadastrar E o teste acabou ficando muito longo Que ele... Reduziu o tempo desse teste Então... A primeira coisa Por exemplo... Os erros de timeout A gente fez isso tudo Tentou trocar Usar todos os browsers Que o Water suportava A gente aumentou A... A máquina do nosso servidor de integração A nossa infraestrutura está toda no AWS A gente só aumentou a máquina Viu qual era o comportamento Colocou também uma máquina maior Para o Joaquim Para os nossos clientes E a conclusão que a gente chegou Que o problema Era a capacidade da máquina De servidor de integração Então... Disso a solução que a gente criou Foi... Vamos criar vários slaves do Jenkins Fazer um cluster Para deixar uns slaves dedicados Para rodar o teste de aceitação Que aí não ia ter problema O problema era... A capacidade da máquina E também... Você subir várias instâncias Do browser Do Water Na mesma máquina Acabava dando algum conflito Que eles comunicam para o software E... Não chegamos a investigar tão a fundo Então... Beleza... Para fazer um cluster Jenkins Você tem que criar uma máquina Você vai no... Manage nodes Adiciona o seu node O legal é você criar um label Você pode ter vários slaves separados Do job Você cria um label Por exemplo... Acceptance E depois no seu job Você vai... Configurar... Você configura que... O seu job vai rodar só nos slaves Que tem uma certa label E você sobe o... O Jenkins ele tem um agent Você sobe ele por SSH Dá para fazer por outras maneiras Mas no nosso caso por SSH foi o mais rápido Então... Sobe a máquina Ele copia o agente lá Starta por SSH E os slaves estavam pronto para rodar A gente... Instalou todo o stack Que precisava Criamos uma imagem Então quando precisar Já só subia uma máquina nova E a máquina que a gente viu Que era... Que se comportava melhor Para rodar o teste Não tinha tanto timeout Era uma... Ser um mínimo Ela é CPU bound E o custo dela É... 185... 17 centavos e meio Por hora Então... O que a gente fez Foi... Calcular o... O custo Foi ela ligada 100% do tempo E ela ligada Só nas horas de trabalho A gente configurou Um... Um... Um agendamento Para a máquina ser desligada De madrugada E durante o fim de semana Que a gente não usa o servidor de integração E... Hoje o que a gente tem São quatro slaves O custo disso são 200 dólares por mês E... Funciona bem com a gente A gente criou Um... Matrix Job No... No Jenkins Cada... O que a gente fez O Matrix Job Ele é normalmente usado Para você... Testar As diferentes plataformas Do seu software O que a gente fez Foi criar Em vez de várias plataformas Cada entrada Do Matrix Job É um teste E aí Configure isso Para rodar no slave E cada slave Vai pegar um teste E rodar E... Depois eu vou mostrar o... Na execução dele Mas... Fica bem errado Depois o teste paralelo O problema O problema Quando a gente começou A escrever os testes A gente fez muita coisa Sequencial A gente... Desde a época Do Selenium Como era difícil Você modularizar Algumas coisas A gente usava Um usuário De teste E ia alterando O estado dele Ia cadastrando um produto Para procurar Alguma coisa nele Era mais fácil Então... Ajudar... Ajudou a gente Escrever os testes Mais rapidamente Quando a gente Estava pequena Quando a gente Fundou pro Water Isso também continuou Mas aí chegou uma hora Que já não dava mais Para rodar ele sequencialmente Então... A nossa solução Foi criar Os testes Autocontidos Então... Toda vez que Você inicia um teste Você vai criar Todos os elementos Que ele necessita No começo E nenhum outro teste Vai poder usar Esses usuários E... Ele só vai poder usar Os que ele criou E o básico Mas... A nossa evolução Com uma equipe pequena Passando até uma Uma equipe maior Foi só nessa hora Que a gente Conseguiu fazer isso E por fim Os testes longos Testes muito compridos Vários casos Que demoravam muito A gente... Criou uma solução De criar as dependências Um teste Usando direto O Active Record Então... Todos os testes Dependem de um produto Dependem de... Um usuário De álbum Mas ele não está testando Exatamente isso Ele cria direto No Active Record O... A nossa aplicação É feita em Java E como não tem uma API A gente acabou usando O Active Record Colocou só Uns 5 modelos Que são os necessários E... De fazer isso A gente conseguiu uma redução De 50% Em média Para cada teste Muito grande E o resultado final Que está na execução Do Matrix Job Tem... Vários... Várias suítes Cada suítes Dessa Tem vários casos De teste Ele... Rodando tudo A gente quase não tem mais Problema de Time Out Ele roda tudo em 8 minutos A gente agora está com 217 casos No total E... Recapitulando Quais foram as ações Que a gente tomou A evolução disso Para a gente conseguir chegar Nessa suíte Que está rodando em 8 minutos A gente definiu as metas Que foi o nosso pipeline Baseado nisso A gente fez os testes Autocontidos A gente utilizou o site Só no... No escopo do teste Então... Nos outros elementos Que a gente não está testando No escopo dele A gente baixa Cria o objeto no banco Você pode criar a API também Se quiser É... E que... Mais de uma instância Do browser Rodando na mesma máquina Normalmente causa problemas Então... Roda uma instância só Por máquina Por isso a gente criou O nosso cluster E que o tempo de resolução É inverso São quantidades de slaves Obviamente Então... A gente fez o estudo Do... Do gasto Viu que era o melhor Para a gente Com... Com dois slaves O tempo quase que Dobrava Para rodar E... Por fim Foi a nossa cultura de deploys Hoje A gente está conseguindo fazer Os deploys Por feature branch Então... Já teve dias Com quatro deploys Cinco Isso é muito legal E a cultura É tanto Agora que está implementado E antes A gente pegou e falou Não... Vamos fazer Os deploys Isso funcionou bem legal E... O... Watcher também Se integra muito bem Com o Cucumber Achei... Que... É muito recomendável Não sei se quem não conhecia E... É só isso que eu queria passar Para vocês Que usar o Watcher Com Jenkins Funciona muito bem Talvez funcione bem Para vocês também Obrigado. 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 Obrigado.